Diz o povo que quem passa por Alcobaça não passa sem lá voltar. E o ciclismo voltou para a 25ª edição do Circuito de São Bernardo. É um percurso que nos parece adequado à prática de ciclismo, uma vez que apresenta um conjunto de retas excelentes para os atletas se lançarem em velocidade e a par disso encontram também algumas zonas de montanha de subida em que os obriga a pôr à prova toda a sua capacidade e resistência. Presumo que é um percurso muito bom para a prática da modalidade e que vai proporcionar um bonito espetáculo esportivo. As seis equipas elites e as sete formações sub-23 nacionais, mais os espanhóis do Burgos, marcaram presença no Circuito de São Bernardo. O W52 Futebol Clube do Porto esteve representado por oito corredoras e o mesmo objetivo de toda a temporada, vencer. Nossa equipa em todas as feridas que entra com o objetivo de tentar desportar a vitória. Um tem ganhado algumas, outras não, mas vimos com esse intuito também, porque é um circuito que tem bastante prestígio e também queremos estar no bom nível nesta corrida. 105 corredores tinham pela frente um traçado de 2,5 km, onde faziam 30 voltas. Ao todo eram 70 km. Desde o início da prova, o W52 Porto assumiu as despesas da corrida. A locomotiva azul e branca acelerou o ritmo. O pelotão foi perdendo elementos com os corredores mais jovens a passarem por dificuldades. A segunda volta foi a mais rápida de todas, com Gustavo Veloso na cabeça do pelotão. 3 minutos e 15 segundos foi quanto gastou o galego nos 2.500 metros do traçado. Vários corredores tentaram contrariar os dragões. A EFAPEL foi uma das formações que, durante o circuito de Alcobaça, fez frente ao W52 Futebol Clube do Porto. Johnny Brandão e Henrique Casimiro chegaram a pedalar com uma ligeira vantagem. O que, sabido do Sporting Tavira, também tentou a sorte, mas todos os ataques tiveram o mesmo destino. O W52 Futebol Clube do Porto ligava o aspirador e absorvia os fugitivos. A discussão da vitória seria em pelotão compacto. Nos metros finais, Rafael Silva entra ligeiramente destacado. O corredor da EFAPEL consegue segurar a vantagem na ligeira subida até à meta e vence o circuito de São Bernardo em Alcobaça. À frente de Bruno Sancho e João Letras, Rafael Silva apontou para o céu e dedicou a vitória ao falecido pai. Um triunfo que o corredor da EFAPEL procurou durante toda a temporada. Corremos de fevereiro a outubro com o objetivo de dar espetáculo, com o objetivo de mostrar as nossas cores. Felizmente, hoje fizemos uma boa corrida, como fizemos ao longo de todo o ano. E esta vitória, claro, que dedico, sem dúvida, ao meu pai. É uma lógica. Esta é a vitória para ele. Aqui a repetição da chegada com a vitória de Rafael Silva. Rafael Reis, no quarto lugar, foi o melhor portista e venceu o troféu Timóteo de Matos, um prémio atribuído aos corredores que, ao longo da carreira, vestiram as cores do Alcobaça e que foi criado para homenagear o antigo presidente do clube, falecido este ano. Os dragões acabaram por ganhar por equipas uma corrida que celebrou a 25ª edição. Para nós é um orgulho termos uma prova que já vai na sua 25ª edição, o Circuito São Bernardo, uma prova histórica com cada vez mais atletas e, portanto, nós queremos continuar a apoiar esta iniciativa e temos muito gosto em receber os atletas aqui na cidade de Alcobaça. Os circuitos tradicionais marcam o final da temporada. As localidades que recebem a competição vivem intensamente a festa do ciclismo. Desde 1990, Alcobaça é palco do Circuito de São Bernardo e este ano terminou com a vitória de Rafael Silva, da Epapel.